MÚSICA 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 Meu lugar é tão lindo que reduz Meu lugar é verde De um verde que nunca se viu Meu lugar é serra, mar Lagoa e rio É o jeito de mim, a gente quis ser dos lugares E a riqueza desta terra mudou Meu lugar Meu lugar fez tanto por mim que eu sempre vou lembrar Santa Catarina é o meu lugar Santa Catarina Do meu coração Um futuro melhor Em nossas mãos Meu lugar Santa Catarina Do meu coração Um futuro melhor Em nossas mãos A hora é agora Não dá mais pra esperar Santa Catarina só vai melhorar Pavan é progresso É trabalhador Eu quero pavan pra senador Eu vou votar Do 4, 5, 6 A hora é agora Vou votar com vocês De voto em voto Com o coração batendo a mil Pavan senador do Brasil Eu vou votar Do 4, 5, 6 A hora é agora Vou votar com vocês De voto em voto Com o coração batendo a mil Pavan senador do Brasil Por onde passo Por onde sigo O mesmo abraço O mesmo amigo Nossa gente conhece Luiz Henrique Por tudo que fez Vem a cantar comigo Gente do norte Gente do sul Gente do oeste E do litoral Que reconhece com emoção Toda essa obra Da descentralização Gente da serra E do planalto Todo vale está falando alto Esse trabalho eu quero que fique Pra senador Meu voto é Luiz Henrique Pra manter o rumo Ir em frente e avançar Defender a nossa gente Nossa hora vai chegar Vamos com Paulo Power Para senador Ele sabe o caminho Já provou o seu valor Power é competente Trabalha direito Faz bem feito Olha pra frente Power tem compromisso É transparente É boa gente Ele é bom de serviço Power é experiente É força e decisão Power fala o que sente Ele faz com o coração Ele é um homem simples De origem bem humilde Encarou já muito cedo A vida como ela é Foi vencendo o caminho Retirando tantas pedras Foi fazendo sua história De valor e muita fé Ele olha pras crianças Ele olha pros idosos Ele cuida das pessoas Sem nenhuma distinção Corajoso, competente Já provou pra toda gente Que tudo que ele faz Faz com o coração Levante a mão Levante a mão Bata no peito No senado condário É trabalho bem feito Levante a mão Bata no peito No senado condário É trabalho bem feito É assim Que se deve caminhar Eu digo sim E não deixo de sonhar Com a mim A mudança deve continuar É assim Que se deve caminhar Eu digo sim E não deixo de sonhar Com a mim A mudança A mudança deve continuar Vamos que vamos É dois, dois, dois Jorginho Melo Novo senador Renova Vamos que vamos É dois, dois, dois Jorginho Melo É um novo, novo senador Mudança Vamos que vamos É dois, dois, dois Jorginho Melo Novo senador Mudança Vamos que vamos É dois, dois, dois Jorginho Melo É um novo Louro